Fernanda Dogecoin, agora muita gente falando Dessa moeda aí, né Me fala um pouquinho dela O que você acha dessa movimentação Dessa barulheira toda Olha, gente, assim É uma pena, de verdade Eu olho essas moedas, tipo, real Dogecoin E eu lamento que, assim, várias pessoas Acabam achando que Bitcoin também é isso Que Bitcoin também é azul Tem uma outra aí também, né O Moon, nas quantas? É, SafeMoon Gente, é umas coisas assim Se eu não me engano é SafeMoon Eu nem acompanho, nem acompanho Esses ICO, ICO é tipo IPO da bolsa Só pra moeda, mas essas coisas Novas que vai surgindo A galera fica louca, fala, nossa, vai surgir uma moeda Que vai superar o Bitcoin Eu falo, gente, a chance de isso ser furada É enorme, porque Não é tão difícil criar uma criptomoeda Qualquer desenvolvedor ali Que mande um pouquinho de código Pode subir o negócio E fora que tem mais de 6 mil 6 mil moedas Dada essa facilidade A gente tem uma grande quantidade aí De cripto E ter uma grande quantidade Gera concorrência Então a chance de uma moeda Às vezes ela é até boa Às vezes ela tem até um projeto bom Mas pode surgir uma melhor Então assim Eu sou extremamente conservadora E falando aqui da Dogecoin Desse movimento todo Que você perguntou O que é a Dogecoin? A Dogecoin surgiu Numa mesa de bar Por desenvolvedores de software Que era o que eu fazia lá no Citibank Inclusive E aí assim Eles decidiram criar uma moeda Que fosse um meme De internet Se olhar até o logo da moeda Em Comic Sans E surgiu como zoeira Então assim A galera fala Será que vai disparar? Não sei o que Eu falo Gente Assim Se você quiser colocar seu dinheiro nisso Pode colocar Mas é meramente especulativo Não tem uma proposta Não tem um projeto Não resolve um problema Não traz uma solução Não é que nem o Bitcoin O Bitcoin ele traz inúmeras soluções Se a gente pegar na Venezuela Por exemplo Um país que tem A sua moeda depreciada Pelo governo O Bitcoin é usado Como forma de pagamento As pessoas confiam mais Na tecnologia do Bitcoin Do que na própria moeda local Então tem uma usabilidade Tem uma aplicação Tem um conceito ali por trás E a Dogecoin não tem isso A Dogecoin surgiu como zoeira E continuou como zoeira Então assim Quer colocar? Coloca Mas corre o risco de perder tudo E a Dogecoin não tem um problema E a Dogecoin não tem um problema E a Dogecoin não tem um problema